E essas medidas restritivas adotadas por governos de vários países afetam, inclusive, brasileiros que vivem lá fora. E hoje em dia conversou com alguns para saber como eles lidam com a situação. O ator Apolo Chivitaik, que mora na ilha de Manhattan, em Nova Iorque, mostrou que os supermercados estão com as prateleiras vazias. Alguns produtos começaram a desaparecer das prateleiras, como água. Olha só, alguns produtos de higiene pessoal, que também já passam a faltar nas prateleiras. Apolo também mostrou a situação da principal estação de metrô de Manhattan. Os pontos turísticos aqui, como o Grand Central Terminal, normalmente são visitados por muitas pessoas. O número de turistas sempre é muito grande e, como vocês podem ver atrás de mim, o número é muito pequeno. Nesse mesmo horário, em dias comuns, estaria pelo menos 90% mais pessoas. É realmente uma diferença gritante. As pessoas estão evitando saírem na rua. Algumas pessoas que podem estão trabalhando a partir de casa para que não saiam na rua, para não correr o risco de infecção. Já a brasileira Carolina Cleto, que atualmente mora na cidade de Fontenuova, uma província de Roma, contou como a população está enfrentando a epidemia no país. A guarda municipal tem passado aqui, dizendo para as pessoas ficarem em casa, levando os mais idosos que têm o hábito de ficar na praça, estão tirando da praça. Os mercados, você só pode entrar uma pessoa por vez, com máscara, e você tem que dar um metro de distância entre uma pessoa e outra. Carolina diz que as pessoas estão com medo e que o clima é de tensão na região. Está todo mundo tenso, mas tentando ao máximo respeitar as regras para que tudo acabe o mais rápido possível. Porque quem não está preocupado com o vírus, está preocupado com a economia, o que vai acontecer depois. Porque se você fechar um país por um mês, com certeza vão ter consequências. o vírus, está preocupado com o vírus. O vírus é o vírus, o vírus é o vírus. Obrigado.